Manifesto 1 Olá, bem-vindos a mais um episódio de Manifesto em Casa, o festival em que a palavra não vive sem a voz e a voz sem a palavra. Nestes dias de recolhimento, de isolamento social, trazemos-lhe aqui algum conforto através da música, da literatura, da poesia, enfim, há arte a dar-nos argumentos para derrotar os vírus, a ignorância e o medo. Já se sabe que a Câmara de Valongo e a Exemplo Extremo dão-nos asas neste programa para fazer uma grande viagem e desta vez com grandes convidados. Começamos pela cantora e agente cultural Ana Celeste Ferreira, que nos leu Fernando Pessoa. Vamos ter também um dos violetistas mais inovadores da sua geração, o irreverente José Valente, que vai interpretar blues que me fazem lembrar um sítio. O poeta João Rios leu-nos dois poemas da sua autoria, Naufrágios e Verão e Aprendizagem Balnear. Vamos ainda ter o poeta e jornalista Renato Filipe Cardoso, que vai dizer Cantiga Partindo-se, de João Ruiz de Castelo Branco. E a escritora, poetisa, argumentista e jornalista Filipe Leal, traz-nos uma curta onde lê a vizinha do brasileiro Fabio Corsaletti. Por fim, e a fechar o programa, em grande, promete Adolfo Luxúria Canibal, que nos vai levar a passear ao Parque de Campismo de Mário Henrique Leiria, com uma banda sonora muito especial da Marta Abreu, ex-baixista dos Mão Morte e dos Voodoo Dolls. São argumentos de sobra para uma grande viagem. De Fernando Pessoa Quando estou só, reconheço, se por momentos me esqueço, que existo, entre outros, que são como eu, sós, salvo que estão aliados desde o começo. E se sinto, quando estou verdadeiramente só, sinto-me livre, mas triste. Vou livre para onde vou, mas onde vou, nada existe. Creio, contudo, que a vida devidamente entendida é toda assim, toda assim. Por isso passo por mim, como por coisa esquecida. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falamos então, com um certo gáudio, e vários idiomas excitantes, falamos vascoce, e hongurte, e cargarejo, e sábado à noite, e luxambúrguer, e lembrámos, ecólicamente, a dona Albertina, da expensão Ernesto, que fora por aí fora, a ver se lá não havia polícia, recordámos ainda, quanto amado, o asdrúbal de Tabasco, e o seu simpático porco industrial, e descobrimos, à saída, encontrei de novo, a dona José Facão, que conversava, orgulhosa, com o coronel grego, disfarçado em pessoa, o pássaro, passou sem amado, assim vai o turismo, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.